A menina que nunca teve uma barba. Vai um beijinho aí? Quem não tem bateria, toca com a boca. E um vacilo daqueles. Olá, eu sou Poliana e você está no WeShow TV para mais uma seleção com os melhores vídeos da internet. A gente começa com um alerta para os pais e mães de todo o Brasil. Negar o pedido da sua filha pode fazer com que ela fique assim, igual a essa menina que jamais ganhou uma barba na vida. Eu nunca tive uma barba. Eu tinha seis anos ou menos lá, não lembro. Quando eu fiquei com minha avó na loja do centro da cidade. Aí, era dia das crianças. Aí, a gente chegou lá e eu falei, vó, eu quero uma barba. Já esses aí não querem ganhar nada de ninguém. Só querem dar. Dar beijos. Vamos conferir o que aconteceu quando eles resolveram praticar uma modalidade de maluquice chamada beijo livre em pleno shopping. Se dizem que quem não tem cão caça com gato, que mal teria esse sujeito que nunca teve uma bateria fazer o seu sonzinho com a boca? Dá uma olhada no talento percussivo do rapaz. E por essa, a funkeira perla não esperava. Confere só a interpretação dos MCs magrela e gordinha para o hit tremendo vacilando. Eu morro pra caramba, tremendo vacilando. Tá toda recidindo, vai mover na minha mão. Eu sou que era um cara, mas não é bem assim. Agora, baba, bobo. Sim, e isso é que é vacilo. Espero que você tenha gostado dos nossos vídeos de hoje. E semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no We Show TV. Um beijo e até lá. Tchau.